E aí, galerinha do canal, beleza? Como é que vocês estão? Galerinha, vocês sabem que nos vídeos anteriores eu falei, né, da manutenção aqui do nosso 207 Passinho, tá? O é umzinho. E eu sempre monitoro tudo, mesmo depois das manutenções feitas, tá? Eu olho tudo, tudo, cada itemzinho eu checo, tá? A cada três dias, ou a cada dez dias, ou dia sim, dia não, eu sempre faço um check-up, né? Nesse caso, seria bom vocês fazerem isso, não com tanta frequência como eu faço, mas pra quem gosta, fica à vontade, é bacana, né? E, numa dessas checagens, eu notei aqui que tá, ó, inclusive tá molhado, minha mãe acho que saiu hoje de manhã. Enfim, eu notei que estava pingando, eu digo, como assim? Porque eu já fiz o serviço de enrefecimento que vocês estão vendo, tá rosinha, o reservatóriozinho aqui ok, e não tava, então... O ponto fraco, tá? Isso aqui já é uma mangueirinha original, porém com praticamente oito pra nove anos de uso, né galera? Sempre dá problema no O-ring, tá? É uma borrachinha que vai aqui, pelo que eu tô vendo, acho que não tá, essa borrachinha de edação, tá bem fina aqui, Então, provavelmente ela já tá gasta, aqui não, deixa eu ver se aqui vaza, é, aqui não tá vazando nada, ó, tá sequinho, tá? Boto pra ver, aqui ainda é original, então, geralmente o ponto fraco dela são os O-rings, e aqui tem uma partezinha plástica que ela quebra dentro, aí é complicado galera. Então, de antemão, o que foi que eu fiz, né? É um defeitinho simples que vocês tem que tomar cuidado, tá? Isso serve como uma dica criticamente importante, extremamente importante, porque você diz, ah, mas é um pinguinho, dois, mas vai diminuindo. Aqui tá no máximo, tá? Aqui onde tá meu dedinho, ó, tá no máximo, tá? Começou agora, então eu, de antemão, eu já corri, tá? Eu não gosto, vocês sabem que eu sou um pouquinho chato, então, comprei o original, tá? Tá aqui, ó, grupo PSA, né, peças originais, pra quem tem o código dela tá aqui, né, 1323Y2, Made in Espanha, né, então é uma peça original, né, eu comprei o original. Não é obrigado vocês colocarem o original, tá? Tem também primeira linha, paralela, enfim. Eu optei por um original porque eu tenho certeza que eu não vou ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Uns dizem que a similar, ela é menor, tá? E umas são mais grossas do que as outras, enfim, então eu optei em comprar a original dele mesmo, que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça. Então, fica com um alerta aí pra vocês, né, confiram direitinho, principalmente quando você chegar em casa, olhem por aqui, ó, cadê? Por essa brechinha aqui, se não tá, às vezes você vai escutar por causa da pressão, e escorrendo, né? Como minha mãe só foi na farmácia e voltou, então nem deu tempo direito de vir aquela pressão toda pro sistema. Então eu já vou substituir ela agora, quando eu terminar de substituir, eu volto com vocês. Fechou, galera? Voltei aí, galera. Eu liguei o carro já faz 10 minutos, tá? Mais ou menos. Até agora, nem uma gotinha, né? Ó o orinde aqui, ó. O outro a gente nem via. Até agora nada, isso aqui foi o respingo do... Da mangueira velha, até agora aqui nada. Aqui também tá ok, tá? Ó, já tem um pouquinho mais de 10 minutos. Ainda tá aqui... Nos... Chegando ainda nos 70, né? E nada, né? De... De vazar água, enfim. Nada, absolutamente nada, tá? Não é porque... Eu disse a vocês que eu tenho comprado o original, mas não é porque o original quer dizer que não vai dar problema, tá? Coisa original boa também dá pau do mesmo jeito. Mas aqui é uma garantia a mais, né? Vamos dizer assim. Que você tem pra não... Né? Ter aquele susto, né? Pode ver aqui o líquido rosinha, ó. Ó. Passando. Uma boa. Não pingou nada ainda, ó. Bandeirinha aqui original, tá? Tá com a tintinha, ó. Embutir aqui, né? Radiador também aqui, tá tudo ok. Até o presente momento, tá? Não vi nada... Não vi nada... De anormal. Né? Eu queria que chegasse até uns 90. Mas acho muito difícil agora... Pra ver o que é que ia dar aqui, galera. Mas de antemão... Tá ok, né? O carro... Ó, agora que ele chegou nos 70. Né? Então ainda vai demorar. É... Mas é isso, galera. O vídeo foi mais... Pra mostrar a vocês, tá? Um cuidado... É... Criticamente importante. Tá? É uma besteira que pode causar... Um prejuízo muito grande. Tá? Então é melhor você gastar 80, 100 reais... Com essa mangueirinha. Seja ela original ou primeira linha, não importa. Do que você gastar... Uma nota com o cabeçote. E se ela aqui... Romper... Você numa estrada... Vai esquentar. E você sabe aquela luzinha lá dele... Quem tem PJU sabe disso. Né? A luz de temperatura já vai subir... E o ponteiro de temperatura vai lá pra cima. É rápido, hein, galera. Então fica a dica aí pra vocês. Bom, galera. Eu parei aquele vídeo. Aqui é uma continuação. Esperei o carro chegar na temperatura ambiente, né? Trabalho mesmo. 100%. Não vazou nada. Absolutamente nada. Tá? Vem aqui embaixo. Vem nessa parte aqui. Ficou... Perfeito. A gente aventou em armar, desarmar. Temperatura de trabalho dele. Tá perfeito, tá? Até o presente momento não teve problemas. E olha aqui, galera. O que foi que eu disse? Eu tinha avisado, né? Geralmente... Ou essa pecinha... Ela quebra. Essa de plástico. Ah, não quer focar. Deixa eu botar aqui. Pronto. Geralmente essa pecinha aqui, ela quebra dentro. Tanto daqui do reservatório, quanto daqui do... Coisa do radiador. Ou o oringue que ele resseca. Ou racha, né? Enfim. Rasga. E no caso... No meu caso aqui... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó. Pera aí. Deixa eu aplicar aqui um... Um zoom. Não quer focar aqui também. Vou botar aqui. Ó, galera. Ele tá com rasgo. Ó. Deixa eu aproximar um pouco. Que eu tô com a mão solta. Mas, ó. Ele tem um rasgo ali, ó. Então, quando ele atingia a temperatura dele, tanto no ar, quanto sem estar com o ar ligado, ele... Jorrava, né? O oringue não aguentava a pressão, né? Tava aqui, ó. Rasgadinho, né? Ele não aguentava e aí... Era água pra tudo que era lado. Só que... Pingando, né? Só que desse pinguinho em pinguinho, acabaria secando e danificando. Então, ó. Fiquem atentos. A mangueira de retorno do radiador, tá? Do Peugeot 207. 207 Passion. Tamo junto, galera. É nóis.